salve salve galera beleza quem fala é o Diego e sejam todas vizinhos para mais esse vídeo aqui no canal e seguinte já estamos aqui novamente nossa série do sauna rapaziada então por favor deixa o like se inscreva no canal e olha só eu estou dessa vez aqui com o Teino sim o poderoso dele esse bicho aqui mano é muito forte não estou sozinho que o meu papai que vai ser o Lucas vai ser meu pai né Lucas e aí bom galera eu comprei né o Daniel é o último bicho que a gente tem aqui olha só o Daniel é um brabíssimo né rapaziada e ele é bem caro mano ele custa 575 é mais barato que o giga né não sei porquê ele é mais forte mas enfim mais barato né por algum motivo mas bom galera o único bicho faltou para a gente realmente comprar aqui nessa nossa série que a gente fez né quem perdeu a série é a ver nossa polícia eu tô achando um card em cima para vocês olha só a gente tem o Glacial que é um bicho que eu não comprei ele porque é pasta de jogo no caso ele é Robux mas eu tô pensando em comprar ele para mostrar para vocês no próximo vídeo né provavelmente vai ser o último vídeo dessa série aqui então enrolação vambora ô Lucas vamos crescer aqui mano bom galera estamos com nosso Deno filhotinho 3 de dano vocês podem ver aqui ó 3 de dano tem uma estamina 11 na terra né agora vamos ver aqui 16 correndo deixa eu ver na água ô Lucas achei a mesma speed né é a mesma speed na água na terra né mano caraca mano e olha só galera como ele é um semi aquático né ele tem muita respiration embaixo da água tem 880 isso é muito bom ô Lucas eu acho que é uma boa eu crescer aqui talvez não tiver juvenil para adulto a gente falar por meio né tentar caçar alguma coisa que você acha mano acho que é uma coisa né tem isso aí de verdade a gente pode se alimentar de peixe né o Lucas comer um peixinho aqui ó bom galera não vou esperar muito aqui dessa vez aqui muito o fundo do lagão aqui né porque eu já esporei muito isso lagão aqui né a gente tem aqui ó essa caverninha aqui a gente leva a gente lá para o meio né vamos ficar aqui de boa Lucas vamos comer peixinho mesmo a gente vai de boa mas eu quero caçar uma coisa que eu quero fazer coisa com o poderoso dele mano é uma coisa legal é caçar mano é será que 2D não mataria um braque ou Lucas sei o que você acha mano peixe é meu peixinho aqui mano comer uns cardumes aqui que tem não certeza mano não tem sair sair uh uh ali ali Lucas Lucas acho que eu vi um carro eu vi uma passada ali gente olha lá é um carno vem cá carno dá um abraço aí mano olha uma mordida nele gente vai vai seguir Lucas vou seguir aqui olha lá tá passando ali mano e aí eu moro deixa eu bater aqui em Lucas que você acha aqui ó vem cá deixa eu subir aqui e aí carno dá um dá um vem cá carno eu quero que eu quero gostar com você ele tá vendido pro meio Lucas isso é uma armadilha nossa Lucas deixou para trás Lucas do céu você tá me protegendo que você deixou para trás Lucas ele foi embora Lucas bom galera vou tomar água aqui tranquilo vou colocar aqui né o cara aqui mesmo pano tranquilo não que ela pomega o carno safadinho né vamos comer ele aí vai ver vou bobear aqui no lago mano ixi tem umas ilha aqui rapaziada aqui ó mas acho que não dá para sumir não será que dá Lucas acho que não dá para escalar aqui né mas a gente eu não não tem como né ó opa aqui dá e posso conseguir não deu muito certo e para cá Lucas a gente tá aqui tem um lugar que a gente pode subir também né aqui é bom né que a gente pode subir nesses lugares aqui para a vida né tudo mais ficar mais cedo aqui na frente olha só ó Lucas vamos subir aqui ó vou subir aqui boa e aí rapaz agora sim mano melhor deu uma tossida aqui gente perdão bom Lucas tá vindo aí mano tá difícil de nadar aí mas bom galera vamos conversar daqui a pouco nessa ser muito bom o Lucas ó 71 por cento mano você é muito bom Lucas eu vou eu vou me lá por meio Lucas eu acho que eu já consigo né fazer alguma coisa pelo menos eu acho que mais forte já vou crescer daqui a pouco rapaziada então vamos lá por meio vamos embora Lucas vamos embora vamos embora vamos lá por meio e qualquer coisa a gente eu me afundo e é isso né mano vamos na mulher como é que tá a situação lá no meio rapaz ela na Spinal Island lá nunca tem espinha né Lucas mano é estranho tipo lá no eu quase sério eu nunca mais vi um espinho lá no meio tipo uma vez só tá ligado é muito estranho mas vambora geralmente lá é o quebrar aqui né mano e a cresci rapaziada ó cresci Lucas finalmente olha só adolescente agora estamos com 7 de dano isso é muito bom agora temos aí 2 2,5 né no caso 2 isso é muito bom mano ó ele não dá bastante um burn Lucas caraca vamos subir aqui o que que tem aqui para nós caçar hein tem um braque ali mas você quer tentar braque e aí braque de boa e aí braque meu Deus ele vai tacar um anguinho taca aí Lucas que morte a bunda dele taca aí Lucas caça o braque ai meu Deus do céu ele é muito forte vai Lucas mate o rabinho dele aqui ó mate o rabinho nossa eu vou morrer não não eu morri não caraca como que vai ser mano que ringe é essa Lucas eu morri Lucas não gente eu tô filhote de novo não acredito mano vai Lucas mata ele Lucas toma cuidado Lucas nossa o lar congelou Lucas toma mata ele Lucas tá chegando meu Deus meu corpo aqui gente como é que tá tua vida Lucas eu vou morder ele bora caçar aí Lucas nossa triste vida Lucas do céu Lucas do céu calma calma aí Lucas ele é muito forte calma calma isso pega ele Lucas pega ele tô só assistindo vai meu filho vou comer aqui ó hum 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 tá matando ele Lucas pô 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 isso isso aquela caldinha dele eu sei ele cara a caldinha dele isso Lucas boa tá aqui ajuda eu tô ajudando vamos pegar o braque bora Lucas morde ai 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 não eu morri não não gente caraca mano eu morri mano meu Deus deixa eu ver calma 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 tô rodando bem eles já quase estão amassando o braque gente eu quero ver isso eu quero ver esse momento histórico eu quero ver o braque sendo morto tô chegando Lucas tô chegando tô chegando tô chegando tô chegando amanhã cadê 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 кольку eu tô me perdido aqui tá aqui na frente o que euятьi mas aqui o braque mostro aqui mano aqui gente famosao mas a gente acho que o Lucas morri você conhece metê-o o que abraço tem O Rex matou, mano. Mas ele matou o Brake, bora. Olha o jeito que ele morreu, gente. Olha isso, rapaz. Olha o jeito que ele morreu. Meu Deus, para aqui. Para aqui, ó. Vai embora. Meu Deus do céu, gente. Mano, a gente conseguiu derrotar o Brake, mas em vez de morrer aí, né, mano? Olha, até morremos, né, Lucas? Agora tá bom. Vamos pegar, mano. Vamos pegar o Rex, mano. Morde ele, então. Morde ele. Morde ele. Mata ele. Ih, quitou. Ela sumiu, mano. Ai, ai. Mas, bom, galera. Eu vou dar um corte aqui, né? Quando o Lucas tiver a fase adulta de Deino novamente, a gente volta com vocês. Bom, galera. É só finalmente estou adulta aqui de Deino, rapaz. Ela finalmente conseguiu, né, Luca? A gente acabou morrendo aí, mano. Mas tamo de volta aqui, velho. Demorou bastante, nossa. Demorou muito, né, Luca? Uh, o Luca cresceu. E aí, boa, mano. Ela tá uma adulta, rapaziada. Agora eu sou mais velho daqui, né, Lucas? Bom, galera. Tamo com meu peixinho aqui, tranquilo, né? Vamos pegar um peixinho aqui. Vamos lá pro meio. E tacar o terror agora, Lucas. Vamos, vamos pelar pela terra ou pelar? O que você acha que é melhor, mano? O que você acha que é bom pra gente dar uma olhada? Vamos pra terra mesmo, vai. Não é tão adulto mesmo. Tacar o terror. Pode vir rex, pode vir giga, pode vir... Pelo menos pra que lembrar que a gente... Eu acho. Ah, vambora. 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 Vamos lá, Lucas. Terror. Isso mesmo, mano. Isso mesmo. Tacar o terror. Bora. Bora, galera. Hum, bom ver aqui no meio. É, tá vazio. Tá vazio aqui, mano. Hum, se o pessoal não tá aqui... Lucas, já que tá na paleoponte eu chuto aí. Na birrimute. O que você acha que é melhor a gente dar uma olhada? Paleoponte, né, mano? Bora pra paleoponte? Bora, bora, bora. Acho que vai fazer essa direção aí, né, gente? Ó, não tem ninguém aqui. Tá vazio mesmo. Vamos ver. Paleoponte? Vamos ver se a gente acha. Cadê, 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 cadê? Esse cara é o Lucas. Vou caçar alguma coisa, gente. Nossa, galera. Uma coisa engraçada é que o nosso dedo, ele é muito mais... Olha isso. O bicho é muito rápido, mano. Na terra. É, mano. Tô com muita coisa da gente. Tô com medo. Vamos chegar. Vamos ver só o pessoal aqui na frente. É pra direita. Tô vendo. Tem uma manada de trike, mano. Vamos comer todo mundo. E tem um... Tem um carno lá. Claro que tem um trike ali. Bora comer eles, Lucas. Bora. Bora, Lucas. Bora. Vem. Vem cá. Vem. Vem. Primeira caçada. Pega isso aqui, Lucas. Tá fraco. Ah, eu tô sem stamina. Vem cá. Vamos pular pá agora. Não. Pega esse cara. Pega esse cara, Lucas. Bora. Pro caçado. Primeira caçada do dia. Aí, boa. Cheio de... Nossa, mano. Os estrago mataram um espiro. Tô filmando essa primeira caçada, galera. Finalmente, mano. Caraca. Boa, Lucas. Só tem matado, né? A gente tinha um espiro aqui. Mas eu não tinha visto. Caraca. Comidinha exatamente. Olha o treco. que eu tô atacando aqui. Traque. Sai daqui, traque. Vai embora. Isso, meu. Vai embora. Aí, boa, boa. Vamos comer aqui, ó. Deixa eu sentir a fome aqui, galera. Vamos mexer bastante. Vamos ficar f... Ih, acabou. Nossa. Vamos comer o espiro agora. Vamos lá, seu primo aqui, ó. Aí, gente. Consegui, maluco. Tá ficando de noite aqui no jogo, caraca. Vai ficar... Vai escurecer, Lucas. Vai escurecer aqui no jogo. Olha o traque lá. Mano, aí, mano. Se vir, vai... Quer vir mesmo? Ih, calma. Bom que a gente tem nesse laguinho aqui. Espininho. Olha o espiro. Cadê? Cadê? Ó, espiro. E aí, espiro. Matar todo mundo. E aí, espiro. De boa, mano? Tranquilo? E aí, mano? Que boinha. Caraca, mano. E aí, traque? Vai querer caralho, mano? Você matou o espiro? Vem cá. Vem. Ah, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai ficar com você, mano. Vai cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Peguei. O padrão tá vindo. Então, velho. Lucas, do céu. Vai embora mesmo. Caraca, Lucas. Nossa, o Dane é muito forte, galera. Ele só mata tudo, mano. A gente tem mais... Ó, galera. Vocês podem ver aqui, ó. A gente tem mais de 115 de vida. Isso é muita vida, rapaziada. Não tem muita vida. E a gente tem aqui 12 de dano, cara. Sério. É muito dano aqui no jogo, cara. Parece ser pouco, mas é muito dano, né? Ó o traque vir. Ó o traque vir, Lucas. Olha. Ele quer. Ele quer. Vem, vem. Vem, vem. Ah, tá maluco. O que é isso, Lucas? O que é isso, tá fazendo? Caraca, mano. Bom, velho. Como você vai fazer com as horas do strike, né? Tinha o Breck lá no começo, mas acho que ele sumiu. Acho que ele não... Vamos dar uma olhada. Vamos voltar pro meio, Lucas? Vamos embora. Vamos ver se os caras voltou pra lá. Uh, o traque é de inverno, hein, gente? Vai congelar o lago, provavelmente, hein? Vamos embora daqui, Lucas. Vamos meter o pé daqui. Vamos lá pro meio. Vamos ver se a gente encontrar o Breck, cara, né? Não sei onde foi parar o Breck. A gente ficou com medo da gente, né? Não sei o que aconteceu com ele, mas ele tava por aqui. É, galera. Infelizmente não tem nada aqui no meio, mas tem um Ankyla e um Karno, mano. O Breck não tá aqui, mano. Primeiro que estão brigando. Vem cá, vai cá, Karno. O Karno foi embora. E um Karno foi pro outro. Quer pegar, Lucas? Pegar, mano. Pode pegar um Ankyla. É mais lento. Pega ele, Lucas. Pega ele, Lucas. Vai. Mais uma caçada, gente. Bora. Bora. Pega ele, Lucas. Pega ele. Isso. Isso. Bora. Eu tô ajudando. Bora. Bora pegar ele, Lucas. Bora. Pra ruxar ele. A gente mata ele. Boa. GG, galera. Nossa, mano. O traque. Nossa, o traque não. O Ankyla, mano. Caraca, eu falei errado, gente. Por favor. Me perdoe. Caraca, mano. O Karno é muito forte. Olha o meu HP, mano. Desceu muito o HP, mano. E o Lucas também, né, Lucas. Caraca, mano. Mano. O Ankyla é muito forte. Muito resistente, Lucas. Fraco, mano. Fraco nada, fi. Arrancou metade do meu HP. Mais do que a metade de mim. Tá doido. Ainda botou você pra correr ainda. Tá maluco, velho. Bicho forte, mano. Quem viu, cara, o vídeo de Ankyla? Mano, esse bicho é forte pra caramba, mano. Tô brincar com ele. E ainda bem que a gente era doido, né? Se a gente fosse um, nossa. E gostou de chover. Meu Deus do céu, chovendo, hein. Caraca. Ai, ai. Mas, bom, galera. Eu acho que eu tava fazendo o vídeo por aqui, né? Consumo caçar aí, ó. Ankyla. Consumo tacar o terror no servidor. Consumo caçar tudo. Eu queria muito, galera. Fazer um teste de caçar o Brake. Mas, infelizmente, não foi dessa vez, né? Não achei o Brake. Mas é isso, né? Deixa eu ver por aqui, né, Lucas? É isso aí, galera. Pra ter um salto aqui, me play. Foi bem divertido aqui, de Dano. Lembrando que o próximo vídeo vai ser um vídeo especial. Vai ser nosso último vídeo com o Sauri, rapaziada. Então, espero que vocês gostam lá. E é isso, né? Muito abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau.